Estou registrando o momento em que um homem foi atropelado, vamos ver a imagem. Moreira Salles, está com a sacolinha na mão aqui, ó. Ai meu Deus, ô companheiro, ai, 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 meu Deus do céu! Ô meu pai do céu, olha o momento do atropelamento. Ele olhou pra cá, olhou pro lado que vinha ali o veículo, a pessoa que estava no carro não percebeu, uma caminhoneta, pegou ele em cheio, jogou ele do outro lado da rua. O acidente aconteceu, o atropelamento lá em Moreira Salles. A moto passou pra lá, a caminhoneta pegou ele do lado de cá. Isso foi na rua Juvelino Rodrigues Costa, que é considerada uma das avenidas lá de Moreira Salles. A vítima acabou sendo socorrida com ferimentos considerados gravíssimos e foi encaminhado para o hospital. O acidente foi registrado pela câmara de segurança. Olha lá, tem a faixa de pedestre, ó, lá do lado de lá. Olha pra você ver como é que é, ó. Do lado de lá tem a faixa de pedestre. Ali atrás da caminhoneta branca estacionada, você vê, ó, a faixa. Só que chega aqui, acaba a faixa de pedestre. Entendeu? É estranho, né? Uma faixa de pedestre que leva você pro nada. E aí a pessoa, no meio da via, foi atropelada violentamente. E ele tava devagarzinho, ele viu o veículo vendo, vindo lá. Olha lá, ele olhou, viu o veículo vendo, mas o motorista da caminhoneta não parou e pegou ele em cheio. O acidente muito violento lá em Moreira Salles.